E essa gata veio com a tara Tá pensando que é a catara Quer me dominar igual a go Só que eu sou os ambos Avisa lá que ela tá afim de não ter má Que mandar buscá-la em Konoha Eu que sou o Hokage Baby, isso é trap, hip-hop E essa track, beat-hop Fora de maria no ziplap E ela faz dancinha tipo Tiki 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 Linda, muito linda toda vez que ela me chama Eu me sinto Tobirama Porque ela faz Suidom Esse refrão vai grudar igual chiclete Suidom Rockstar, tô me sentindo em Slash Suidom Estilo algo e algo que acontece Suidom Essa ninja tá fazendo Splash Splash Salve Aldiar Nosso game é tão real que ela acha que é um VR Sakura no seu mar Eu tô pronto pra nadar Faço jutsu, secreto do ganso afogar Fogo na bomba, de fumaça No meio da névoa é que a gente vaza Ela é biju e eu sou Zenju Esse é meu dom Acalmando essa fera estilo Monkuton E ela vive pedindo coisas impossíveis Tenho que bancar o Cebolinha, bola planos infalíveis Eu comprei Submarino, vamo pra Atlante e dá meu bem Seu assunto é jogar água, você coloca o Aquaman Linda, muito linda toda vez que ela me chama Eu me sinto Tobirama Porque ela faz Suidom Esse refrão vai tudo igual chiclete Suidom Rockstar, tô me sentindo em Slash Suidom Estilo água e é o que acontece Suidom Essa ninja tá fazendo Splash E ela faz minha cabeça girar Tira o meu ar Como ninguém, tipo um fotão raso em jureguém Eu e essa com noite, tudo de bom O seu estilo água, ela quer liberar Porque depois de cartão Ela quer se refrescar Baby, eu vou abrir sua barragem Na paz da água, eu sou um misto Pra que eu não fazer chover A pessoa amuela de burrinha Monta água nela e ela me ama Ando me sentindo igual Tobirama Igual Tobirama Porque ela faz Suidom Esse refrão vai tudo igual chiclete Suidom Rockstar, tô me sentindo em Slash Suidom Estilo água e é o que acontece Suidom Essa ninja tá fazendo Splash Mano a sete minutos Splash Baby, eu vou abrir sua barragem Na paz da água, eu sou um misto Pra que eu não fazer chover A pessoa amuela de burrinha Monta água nela e ela me ama Ando me sentindo igual Tobirama 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 Igual O que acontece Suidom